Em todos os países ocidentais, a mortalidade por doenças cardiovasculares é altíssima. E um dos fatores é que nós consumimos poucas plantas. Exatamente, a Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo mínimo de 400 gramas de frutas e verduras por dia. E a maioria das pessoas não consome nem metade desse valor. Se você ainda tem na família muitas pessoas com doenças cardiovasculares, pessoas que desenvolveram câncer, parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos que desenvolveram câncer, é importante você consumir uma quantidade ainda maior desses vegetais. Então 400 gramas é o mínimo, mas pode ser que pra você o ideal sejam 600 a 800 gramas por dia de frutas e verduras. E um livro muito legal que trata justamente sobre isso é o How Not To Die, o Como Não Morrer. É lógico, todos vamos morrer. Mas a qualidade da nossa vida vai depender não só da nossa genética, mas da qualidade das nossas escolhas durante toda a vida. O que comemos, quanto dormimos, se dormimos com a televisão ligada ou não, nosso nível de estresse, se fazemos atividade física ou não. Então tudo isso vai compondo aí o desfecho que teremos no final da vida. Porque vão acontecendo micro lesões no nosso corpo, nos nossos receptores, nos nossos tecidos, dentro dos vasos e isso é que aumenta o risco de doenças. Então nesse livro são dadas dicas simples sobre alimentação, dicas baseadas nas evidências científicas, sobre o que deveríamos estar consumindo pra evitarmos aí as doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas. Isso é muito importante, por exemplo, os japoneses quando migram para os Estados Unidos, eles começam a desenvolver doenças muito mais cedo. Então enquanto um japonês desenvolve uma doença cardíaca aos 60 anos, um japonês nos Estados Unidos às vezes aos 40, infarta aos 40 anos. Justamente por conta dessa mudança de estilo de vida, no nível de estresse, mas principalmente na alimentação. Então vamos ver o que esse livro fala. Não só em termos de prevenção, mas também de reversão de algumas doenças. Em primeiro lugar, vamos acabar com esse medo de consumir frutas. As frutas são muito ricas em vitaminas, em minerais, em água, em fibras, em fitoquímicos extremamente protetores. Elas são ricas em vitamina C, em carotenoides. Se forem frutas mais gordurosas, como abacate, como açaí, contém também vitamina E, ou seja, antioxidantes muito importantes para a neutralização dos radicais livres. Estudos mostram que pessoas que consomem de 3 a 4 frutas por dia, 3 a 4 porções de frutas por dia, tem, por exemplo, menos problemas pulmonares. Agora, é muito diferente de comer fruta e tomar suco de fruta, porque se você comer uma laranja, você está consumindo ali um alimento embalado com fibras. Se você tomar um suco de laranja, vão ter ali 4, 5, 6 laranjas e 100 fibras. Então você perde um pouco desse poder protetor da laranja. O suco vai ter uma quantidade grande de vitamina C, mas não vai contar as fibras. E as fibras são fundamentais para a manutenção da saúde intestinal. O intestino saudável, ele faz com que o corpo também fique menos inflamado. Isso é importantíssimo. Se você quer ter saúde, cuide do seu intestino. São 3 a 4 porções de frutas, mas uma dessas porções deveriam ser das bagas, das berries, como morango, mirtilo, amor, açaí. Porque esse grupo de frutas, especificamente, é riquíssimo em fitoquímicos. E esses fitoquímicos, como as antocianidinas, são importantíssimas para a prevenção de doenças, como vários tipos de câncer. Para você ter uma ideia da quantidade de antioxidantes nas bagas, nessas berries, uma maçã vai conter cerca de 60 unidades de antioxidantes, enquanto um copo, uma xícara dessas berries, cerca de 650 unidades. Outra questão é o consumo de salada. Se você não gosta de salada, eu tenho um vídeo sobre isso, como consumir mais salada. E a salada variada é muito importante. Não quer dizer só alface com tomate. Pode comer alface com tomate, mas coloque também vegetais verdes escuros, como couve, como espinafre, como agrião, que são mais ricos em folato. E o folato é super importante para a metilação do nosso DNA, para a proteção do nosso material genético. Além disso, inclua sempre uma porção das brássicas. Fazem parte desse grupo. Brócolis, couve-flor, acouve, rabanete. Esses vegetais crucíferos, esses vegetais do grupo das brássicas, produzem sulforafano, um composto antioxidante importantíssimo, principalmente para a proteção contra o câncer. A maior parte dos brasileiros foi criado consumindo arroz e feijão todos os dias na hora do almoço. E o feijão está dentro de um grupo, que é o grupo das leguminosas. Leguminosa é tudo que nasce dentro de vagem. Então, inclui feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. E esse grupo de leguminosas é riquíssimo em fibras e ajuda. Existem vários estudos mostrando que as pessoas que consomem mais leguminosas, elas têm uma saúde intestinal menor, menos inflamação. As leguminosas dão saciedade também. Então, quem consome feijão vai consumir, geralmente, menos massas e menos carboidratos com índice glicêmico maior. Além de fibras, as leguminosas também contém uma grande quantidade de aminoácidos, contém ferro, contém ácido fólico. Então, é um alimento bem interessante para a saúde. Coloque aí no cardápio, principalmente das crianças. Mas você também pode consumir as leguminosas. Agora, se você tem muitos gases e é por isso que não está consumindo, deixe de molho à noite, 8 a 12 horas de molho. De manhã, lave aquela leguminosa, lave o seu feijão. Algumas vezes, jogando água fora e cozinhe com água nova. Outro grupo muito interessante que você pode colocar na salada, pode colocar nos lanches, é o grupo das sementes e das castanhas. Uma única castanha do Brasil, a castanha do Pará, por dia, já oferece todo o selênio que você precisa durante a semana toda. E o selênio é fundamental para que você consiga neutralizar radicais livres. As castanhas e as sementes também contém gorduras boas, principalmente monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol. As nozes, aquela que tem o formatinho de um cérebro muito consumida durante o Natal, é uma das principais nesse sentido. Em termos de sementes, aí tem chia, linhaça, a semente de girassol também é super legal, muito rica em fibra. A semente de abóbora também é muito interessante. Você pode usar essas sementes até para fazer o molho da salada. A composição das castanhas e das sementes é tão interessante que ajuda até na vasodilatação. Existem estudos mostrando até que o consumo de pistache é ótimo para os homens, seria um substituto para o Viagra, por conta desse efeito vasodilatador em todas as áreas do corpo e no pênis também. Ervas, temperos, condimentos também precisam fazer parte da sua dieta. E não é aquele tempero pronto do supermercado. É a erva fresca ou seca. Elas têm um poder também enorme antioxidante, um poder enorme de neutralização de radicais livres. Olha só essa tabela. Se você comparar a gelatina, aquele pozinho que você compra no supermercado, cheio de corantes e conservantes, açúcar ou adoçante, o poder de neutralizar radicais livres desse alimento é de zero. Alguns autores não falam que gelatina não é nem alimento, é produto alimentício. Então zero a capacidade dela. Agora se você já pega abobrinha, é de 180, já melhorou. Se você pega a banana, é 260. Agora olha o que acontece se você come a banana com a canela. Olha que incrível a propriedade antioxidante da canela. Não é 260, é mais de 260 mil. Então o que você pode fazer? Em toda refeição que você for fazer durante o dia, colocar um pouco desses condimentos ou dessas ervas, desses temperos na sua alimentação. Mesmo que você não vá comer, não esteja com fome ou esteja fazendo jejum, faz pelo menos um chá. Um chá com cravo, olha que incrível o poder antioxidante do cravo. Ou um chá com canela, ou um chá com gengibre. Ou vai fazer um arroz, coloca safrão, vai fazer um frango, coloca alecrim. Porque aí sim você vai estar mantendo o seu corpo desinflamado durante todo o dia. Em termos de bebida para hidratação, a água reina suprema. Mas os chás também são bem interessantes por conta desse poder anti-inflamatório todo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o café. Eu já tenho um aqui no canal, mas vou fazer um outro com novos estudos sobre o café. E depois eu deixo aqui para vocês. O autor finaliza o livro falando da importância de se combinar a alimentação baseada em plantas com a atividade física. Apenas uma hora por dia de caminhada, você já tem um benefício enorme cortando o seu risco de morrer por doenças cardiovasculares precocemente em 24%. Então inclua mais atividade física na sua vida. Ou pelo menos três vezes por semana, tá bom? Se quiser que eu grave mais resumos de livros, coloca aí embaixo para mim sim. Se tiver sugestão de algum livro, deixa o título para mim. Eu vou adorar ler. Tchau. 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 Tchau.